Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinha O resto é má, tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mãos em mãos e me diz, é impossível ser feliz sozinha Agora já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender A noite vem nos envolver A noite vem nos envolver A primeira vez era cidade A segunda o cais A eternidade Agora já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender E a noite vem nos envolver Sozinhos 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 Sozinhos